Oi pessoal, estou aqui de novo para a gente trocar algumas ideias e eu trazer algumas informações. Eu tenho visto, tanto nas redes sociais, quanto nos meus cursos ou pessoas fazendo uma indicação, então eu queria deixar claro uma coisa. Você fazer uma venda consultiva em uma loja ou se você trabalha com óleos essenciais, normalmente essa venda consultiva, ela vai trabalhar, por exemplo, maquete. Então uma pessoa vem te perguntar, eu tenho tido muita enxaqueca, o que eu poderia usar de óleo essencial? Então você pode indicar, olha, você pode utilizar a hortelã-pimenta, pegar o óleo essencial de hortelã, pingar em um lenço de papel e inalar. Ou então você pegar um óleo vegetal e usar para 10 ml umas 6 gotas, fazer um rolom e, por exemplo, passar nas têmporas. Isso é uma indicação para a supressão de sintoma. Então a gente não está fazendo nada que seja diferente de uma medicação alopática. Nós estamos usando o óleo essencial como uma medicação alopática, só que sendo natural, com muitos, muito menos alguns problemas de contraindicação. Então são poucas as precauções que a gente tem que tomar com óleos. Existem alguns óleos, sim, que tem que ser tomadas as devidas precauções. Agora, outra coisa é você atender, se denominar aromaterapeuta, ter feito bons cursos, como a Baisâmia tem cursos em várias áreas. Nós lançamos o curso de estética, aromaterapia aplicada à estética, aromaterapia aplicada às emoções e que você vai utilizar para você ou vai buscar, como nós temos, um curso de formação em aromaterapia. Quando você vai atender como aromaterapeuta, na minha visão, na minha humilde visão de estudiosa nesses 43 anos, você precisa ter uma consulta com o teu interagente. Então ele vem te procurar com alguns sintomas, algumas queixas e necessariamente nessa primeira consulta você vai estabelecer um set em terapêutico, tendo uma distância terapêutica, onde ele vai te trazer a queixa ou as queixas que ele possa ter, onde você vai identificar uma queixa principal, mas necessariamente a gente tem uma conduta. E a primeira conduta que nós temos que ter é fazer uma anamnese. Então no que consiste uma boa anamnese? Então eu vou explicar o contrário. Como nós, seres humanos, somos? Nós somos seres biopsicos, social, econômico, afetivo, de trabalho. Nós somos como uma pizza, tá? E essa pizza, ela é recortada em vários pedaços. Então nós somos todos esses pedaços e temos uma parte genética, que eu chamo de genótipo, que são os genes herdados de pai, mãe, avô e vó, e que é necessário a gente perguntar de histórias pregressas desses nossos ascendentes, de onde nós descendemos, né? E genótipo, mais meio ambiente. O que é o meio ambiente? É quem nós somos, é o nosso modo vivente. Somos quem nós pensamos, quem nós nos alimentamos, os nossos exercícios. É tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, que seriam os nossos hábitos diários, a nossa rotina. E que isso, genótipo mais meio ambiente, vai dar um fenótipo. Então o fenótipo somos nós. Então nós precisamos saber quais são os sintomas, quais são as doenças pregressas dos nossos familiares, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, que pode ser que algum deles tenha o gene, mas não desenvolveu a doença. Então a gente vai fazer essa checagem. Nós precisamos saber de todos os hábitos que essa pessoa tem. Se ela já passou por operações, se ela toma medicações, o que ela sente em termos de emoção, de irritabilidade, se ela se exercita, se não se exercita, se existem pensamentos repetitivos, ou se ela tem atitudes compulsivas em relação ao alimento, ao trabalho, à bebida. Dentro da anamnese, eu uso vários aspectos. Por isso é que eu uso assim, conhecimentos da medicina tradicional chinesa, eu uso astrologia, eu uso aspectos da medicina ayurveda, eu uso aspectos da psicologia. Então nós temos uma folha de anamnese para saber por que isso. Porque trabalhar com aromaterapia não é só a supressão de sintomas. Ela é uma atividade, uma ferramenta, aonde nós queremos auxiliar essa pessoa, esse interagente que veio nos procurar, a fazer mudanças no seu estilo de vida. Para não ter enxaqueca, ou para suas cólicas menstruais melhorarem, ou para sua acne, ou para o sono. Então a gente sempre procura buscar o que eu chamo de causa. E uma das coisas que eu tenho sempre levantado, é que o uso dos óleos essenciais, mesmo que de modo inalatório, se você tem uma pessoa, por exemplo, que não faz uma boa anamnese, e ela vai utilizar para uma depressão, ou para uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado, e ela já está tomando uma medicação que está usando, por exemplo, o sítio-alvo, que é o receptor da serotonina, e nós empregamos óleos que fazem a modulação de serotonina, o fato desses dois produtos, a medicação alopática e o óleo essencial, eles agirem nos mesmos sítios, a gente pode criar uma síndrome serotoninérgica. Ou, se nós utilizamos, por exemplo, a pessoa está tomando uma medicação para elevar a dopamina, que também é um dos ativos farmacológicos que se utiliza para modular o humor, ou quando a pessoa precisa emagrecer e não consegue, ou de obesidade mórbida e vai a médicos, e os médicos fazem a indicação de uma medicação, nós podemos trabalhar de uma forma complementar com os óleos essenciais. Mas existem óleos, por exemplo, como a salva esclareia, que ela vai agir nesse centro dopaminérgico e eu posso desencadear uma síndrome dopaminérgica. Então, as pessoas podem ter tremores, podem ter algumas confusões. O que a gente faz nesse sentido? A gente usa em horários separados. Então, se ela foi recomendada a usar a medicação na área, na parte da manhã, nós iremos usar o óleo no período do final da tarde ou começo da noite. Isso eu utilizei durante muito tempo com os médicos dentro das clínicas de droga dependência ou com pacientes que tinham acompanhamento médico, alopático, mas que utilizavam os óleos essenciais. Então, dentro do que está acontecendo na aromaterapia hoje, eu vejo necessário a consulta para se fazer uma boa anamnese, para se indicar óleos, não só para sintomatologia, mas também para ajudarmos a trabalhar as causas, ajudar essa pessoa a se alimentar melhor, a se exercitar melhor. E na hora da escolha, depois de fechado o diagnóstico, na escolha dos óleos essenciais, que esse interagente, após nós escolhermos para prescrever, depois de ter fechado o diagnóstico, que nós coloquemos os óleos essenciais para essa pessoa sentir o aroma e ver se ela acha agradável ou desagradável. Porque mesmo nós querendo colocar um óleo que ela achou desagradável, eu tenho a possibilidade de manipular em termos de dosagem e usar, para as mesmas funções que eu criarei esse perfume medicamentoso, essa sinergia aromática, as notas altas, médias e baixas, de acordo com dosagens, onde eu tenho ativos que vão trabalhar sinergicamente ou em vias gabaérgicas, modulando serotonina, vias dopaminérgicas, para melhorar, por exemplo, a área emocional desse cliente. Ou, num processo de emagrecimento, ok, nós vamos trabalhar um óleo corporal para trabalhar a gordura localizada ou a celulite. Mas eu preciso ajudar essa pessoa a melhorar, talvez, a ansiedade e a compulsão por alimentos e doces. Então, existem óleos que nós usaremos para isso. Então, hoje, eu quis deixar uma dica de como nós podemos trabalhar com aromaterapia, fazendo consultas ou apenas, para quem vende, fazer uma venda consultiva. Mas, se você quiser aprender mais, nós temos o curso da Barsami. Então, fica aqui um grande beijo e espero que você aproveite essas informações. Até outro dia!